Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us pra jogarmos de visionário galera, pra ser bem sincero, eu não lembro se eu já trouxe essa função aqui no canal mas o visionário é aquele que consegue enxergar a... de que time é cada pessoa se é do neutro, se é impostor ou se é tripulante, beleza? Então a gente tem uma visão privilegiada ali pra saber quem que é neutro, o que querendo ou não é a pessoa que pode acabar com os impostores meio que inicialmente, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deem seu like e lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord, link aqui na descrição, simbora! Vamos lá então galera, eu, Freitas e Aruan, impostores e hoje somos visionário só que eu sou flash também, então temos um pequeno problema aí porque daí é mais fácil de me identificarem, né? Mas, vamos lá, eu consigo ver aqui, ó, quem que é o quê? Quem é inocente, quem é impostor, logicamente, né? O jogo, ele tá dando umas travadinhas, né? E também sei quem que é neutro, no caso, o John Temos que tomar cuidado com o John, beleza? Eu sei que ele não é impostor e que também não é inocente Só que eu não sei o que que ele é dos neutros Eu não sei se ele é glutão, eu não sei se ele é assassino Eu não sei o que que ele é Então a gente tem que tomar um leve cuidado aqui, tá? Eu vou fingir que eu tô fazendo minhas tarefas aqui porque eu sou muito rápido, então é muito fácil de identificar se eu matar alguém, então eu vou na calma Eu vou na calma E aí eu tento usar das minhas habilidades aqui pra falar que é melhor a gente expulsar o John, por exemplo Mas, ó, o Aruan é rastreador e o Freitas é impulsionador O Eric é o Flash, sou o Flash Eric, eu não caí de novo Icaro é um vencedor na vida O humano chegou do meu lado, eu tomei um jump scare pensando que ele tinha me matado Por que Lutivras? Acusaram Lutivras? Ou ele falou, por que Lutivras? Ou Lutivras que acusou? Não entendi O vermelho, que isso? Matei não, Paul Eu ia olhar as câmeras e ele tava alisando o pet Tá perto do corpo Alisando? Alisar? É essa a palavra mesmo que a gente tá procurando? É... Esquipei Esquipei Show de bola Ó, o Bob Bear aqui é novo Iluminado é novo também Winter não é Esse aí já tava jogando já com nós Show de bola Vambora, galera Vamos na calma aqui Vamos tranquilo, né? Nós não pode nos apressar Porque se não... Mano... Ai, mano Eu acho que ser impostor de flash Às vezes não é uma boa ideia Às vezes não é uma boa ideia Porque se virem... Por exemplo, se eu sabotar comunicações aqui, ó Pronto A galera vê eu correndo Já sabe que eu posso ser alguma coisa, entendeu? Já sabe que eu posso ser alguma coisa Nossa, eu ia... Juro pra vocês que eu cliquei em botão matar Que eu ia passar matando ali Ícaro morreu Onde? Eric? Eric não Eu tava motor superior Acho que foi o Eric, viu? Não Eu tava motor superior Alguém tava lá e eu tava fazendo gasolina Eu tava fazendo scan É alguém que tem pet de robô Eu tava com o Eric Não, legal que eu corro rápido O Eric Dá salve duas... Segunda vez com você? Ah, é segunda vez Seu corpo estava motor inferior É o Eric Eu estava no superior Superior Eu tava motor inferior agora Ninguém tá me escutando? É alguém que tem pet de robô Eric tava indo pro inferior Meu Deus! Por quê? Como que eu estava indo pro inferior Se eu sou um cara que corre a 300km por hora Parado Tá parado Depois eu vou ver o que o ontológico ali tem pra dizer Eu foquei na acusação que fizeram em mim Entendeu? Vambora Vambora Deixa eu fingir que eu vou fazer esse fio aqui Já fiz o outro lá O John tá aqui ainda O oncológico ali é Ih, rapaz Estrancou eu Não fica colado em mim não Não sei o que você é Não sei o que você é Vou sair correndo Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Diga Peraí Fale oncológico Não li O que você falou Aquela hora Por que eu tô com Por que eu tô com o core e o resto não? Eric não foi mesmo Finalmente Eu tava no scan Ah Aí alguém ficou comigo lá Certo Certo E na mesma hora Sabotaram as comunicações Tá E ficou lá e trancou a porta Tá Gente, eu acho que o Eric não é impulsionador Porque ele tá correndo o tempo todo Sim Entendi Sou o Flash, galera Eric já falou que é o Flash É, não Eu corro o tempo inteiro, né Então não tem como eu sou impulsionador mesmo Nossa, mano Se o Freitas mata alguém na frente de alguém Passa correndo, cara Pode levantar a suspeita de que sou eu, mano Ou eu posso dar um migué Ou eu posso tentar dar um migué Por exemplo Eu vou dar a volta inteira aqui, ó Dei a volta inteira E agora? Tô aqui, pá Beleza Mano, isso aqui não vai dar muito certo, né? Ai, mano Nem ferrando, John Que azar, né, mano? Pô, sendo impostor Acontece isso comigo, cara Que que ele era? Apareceu ali, mas não li Ele era... Cadê o John? Ritualista Ai, que droga Vamos lá Drawings e Nyx Ah, mano Eu sou Flash de novo Eu perdi uma gravação agora De uma partida que eu fiz aí Que eu era o gigante, galera Então uma hora eu sou Flash Depois eu sou gigante Depois eu sou Flash de novo, cara É impossível matar dessa forma Porque daí o pessoal consegue descobrir Pela velocidade, mano Ó, por exemplo E agora? E agora? Encontraram o corpo Vamos ver, né? Vamos ver Onde? E agora? Tava com PH Corpo nas armas Bom, só duas pessoas viram, né? Inclusive a que reportou Vitim veio de lá Deixa eu ver se eu não incrimino Não, Vitim não é, né? Oxe, verde não tava lá? Pois é E agora? Rapaz O Vitim tava lá, mano Eu estava na elétrica Com o DX e mais um Eu vim de baixo Eu tava na elétrica Agora com o Winter e mais alguém Eu vim de baixo É do Skipar-me Sou reportável Só pra avisar Eu odeio ser físico Sou o Flash Caso não Tenham percebido ainda Deixa eu ver uma coisa O Winter Ele é neutro, tá? Aí depois o Vitim desceu Vou ter Vitim, mano Voltei Vitim Vamos ver Acho que a galera vai skip Nossa, só dois votos? Aí você me quebrou as pernas, Nix Estava falando do Vitim Eu achei que você ia votar, mano Ai, que droga Que droga Tá, vamos lá Fazer um cartãozinho aqui, né? Beleza, beleza E agora estou preso Agora estou preso Socorro Salve, Lutbrez Salve, Oncológico Bom, vou ter que Amenizar um pouco aqui, né? Amenizar não Vou ter que diminuir o ritmo, né? Fui protegido? E agora? Meu, pior que eu vim da esquerda, né? Aí ferrou Aí ferrou, cara Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Onde? Não foi selfie Elétrica Vi três pessoas saindo lá Eita Elétrica Ok Tá, eu ia seguir Porque reportou Não reporta, mano Não era para reportar Eu estava indo atrás E quem matou Sabe o que sou, né, Eric? Acho que sim É, eu vi três pessoas Saindo da elétrica Onde estava o corpo Não reporta Está na sabotagem Vem, arruma logo Deixa eu só ver uma coisa O Inter ainda continua vivo Então foi os três impostores Pode ser um neutro também Galera Pode ser um neutro também Eric, estava onde? Eu estava nas comunicações Esquipei E agora? Como que está aqui a situação? Ok Está tranquilo ainda E eu deixei escorrendo atrás do humano Ai, mano Por isso que eu falo Eu tenho que tomar cuidado, mano Se tivessem visto que era do reator Era bem provável Que eu ia ser acusado Por alguém que viu Eu vim do lado da esquerda Entendeu? Ó, o Inter está aqui Estou pensando aqui ainda O que eu faço O corpo estava aqui, né? Deixa eu ver se consigo Trancar alguém aqui na Na elétrica Reportei Porque daí Se alguém pinha alguma seta E tudo mais Elétrica Elétrica Eu estava fazendo task E ele morreu na porta Quando eu saí da task A porta Estava Trancada E achei o corpo Vambora Eu estava fazendo a task Eu acho que daria tempo Foi bem antes da reunião Putz, eu já não peguei o que eles estavam aqui Nick, eu senti muito que você ia me matar Eu estava nos escudos Eu estava do lado do seu Winter e Drown Sou transparente Ai, eu usei a habilidade do meu pet Estava com o Nick Confirma? Sou mestre do tempo Precisamos tirar E agora? Winter Então eu votei no Winter Eu fui ritualista e matei o Eric Ué, não peguei aonde eles queriam chegar Eu não lembro o que o ritualista faz, cara Eu não sei o que faz Não lembro Fingir aqui que eu estou fazendo esse negócio aqui Mas não tem ninguém vendo Salve, LDzinho O que eu faço agora? Entraram no duto aqui, ó Foi o Winter? Mano Não foi eu que matei Eu vi matarem Eu vi matarem Mas não vi quem foi Eu vi alguém saindo do duto Nas Na DM Winter mesmo? Tirem o Drown depois É o Winter E por que você votou em mim, Eric? Não votei em você Votei no Winter Na anterior Poxa, não votei nele não, mano Tem outro laranja? Não tem outro laranja Tem o Skiparm Então aqui a gente Tira o Winter E Não acaba ainda, né? Tem que matar mais dois Winter neutro E Drown Imp Tava Tava eu, Eric e o LDzinho Winter neutro Depois tira o Brown Mas era melhor tirar o O Imp Ai O Imp Primeiro Queria só mandar Alguma coisa antes ali Mas assim Por que dois? Não tinha três Vivo Meu amigo Do céu Hum Aqui Aqui molhou, hein? Vou apagar a luz, né? Não é melhor? Pera Eu vou tentar fazer uma jogada Alguém aqui? Não Arrumei Eu arrumei Eu não matei o John Não foi Não foi eu Não foi eu É Pode votar no Drown Cara Como que Nix morreu? Foi o Skiparm Aqui sobrou pra mim Tudo laranja me confunde Votei no Drown Votei Confiei Mas Vocês bobearam Era melhor ter tirado Impostor Impostor Primeiro Depois Neutro Mano Aqui Aqui eu acho que eu perdi Mas a gente Não sabia Antes de Saber que tinha Dois Se tivesse Três Teríamos Perdido Tô dando Miesaço Hard Aqui Ah Mas aí Mas aí é isso, né? Mano Aqui Eu vou de base Aqui eu vou de base Porque Pra matar de flash Cara Pra matar de flash Não é fácil não, viu? Não sei nem como Que eu vou fazer isso Ai Fecharam tudo Passa Não Não fui eu Fui eu Corpo Na No storage Ele falou Gente, eu acho que é o John Ele não falou nada, né? Oxe E agora Eu sou mecânico O cara é o único Usando dutos Sem cooldown Assim do nada Porque eu sou mecânico Errou, né? Cara, eu acho que é o DX Eu sou mestre do tempo Pra mim o oncológico Tá estranho Sou mestre do tempo Cara Vou falar que skippei Sei lá O Eric ficou do meu lado Lá nas comunicações Não Tudo bem Nossa Eu tivesse votado no DX Eu tinha que ter votado no DX Cara Mas eu não sabia Que iam votar nele, mano Bom, vamos lá Tá tudo aberto aqui Vou fazer já Porque se eu demorar pra fazer Vão achar estranho Porque vocês estão trancando Impostores Me deixa fazer a minha play Agora se eu quiser trancar Não posso Aí, ó Tá tudo mundo junto Tá Deixa eu pensar O que eu vou fazer aqui Que susto, rapaz Alguém apareceu aqui? Reportei Vambora Mano Eu quero Poder Banir Quem Teleportou Produto Morreram Na Cafeteria Morreram na Cafeteria E eu fui Teleportado Pra ADM Aí voltei lá E não deu Pra ver Quem Quem era E agora? E agora? Eu também Dei TP E aí? John John morreu Acusaram Quem Antes Ok O Eric Sabe que eu sou o Hino E a gente pode ser um oncológico Votei DX? Votei DX Aqui Meu Deus! Meu Deus Sempre é eu E agora? E agora? Pra eu falar que eu não votei nele, né? Agora complicou um pouco Bom, eu vou arrumar rápido Vou arrumar rápido, tá tranquilo Tá trancado ali, né? Ah, mano, tá tudo trancado, cara E agora? O que que eu faço aqui? Nossa, se eu tivesse matado DX O ARDzinho Não ia ver, não Esquipar-me Deixa eu ver se consigo achar o DX Não, DX não, né? Não sei o que eu faço, cara Diga Gente, e agora? Pior que é só eliminar um, né? Fiquei com medo de ter alguém morrido Boa Que agora tem que ejetar Cara, não tem como ser eu O Eric sabe Pior que é verdade Esquipar-me é inocente Porque eu sou transparente Eu sou mestre do tempo Acho Eu que votei vocês aí pro Duto Então sobrou o Eric Ué Oxi Sobrou vocês dois aí Votei LDzinho Não Ai, mano Empatou Mas aí aqui, mano Aqui já não vai dar, cara E se eu matar o Esquipar-me? Será que adianta? Não adianta, né? Não adianta Não sei o que eu faço Nossa, mano Impostores Vocês têm que deixar eu fazer a minha jogada Eu não tenho controle De fechar a porta Abrir porta Ó, vai fechar O que eu faço agora aqui Com esses dois aqui do meu lado? Não sei o que eu faço, cara E aí eu quero fechar a porta Não posso Bom Opa Esquipar-me tá aqui Beleza Ó o LDzinho ali, ó Tá Tá Deixa eu pensar o que eu faço Aqui Alguém chega aqui? Não Obrigado Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou Tchau 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 Tchau